Marco... Marcola. Marcola, vulgo, fale e se rize. Hugo, emite um macaco assustado com esquizofrenia, dando cambalhota e girando. Valeu. Você me pagou dois reais e quer que eu emite um macaco assustado com esquizofrenia e quer que eu dê cambalhota e fique girando. Você acha que dois reais paga isso tudo? Dois reais paga, tá maluco, mano? Vou virar cambalhota, vou ficar girando, imitar o macaco, o Instagram é assim, não, por dois reais não faz isso não. Eu vou imitar o macaco. Agora é ficar girando de um cambalhota e vou pegar macaco. Do real é pouco, você é maluco? Só cambalhota, nossa senhora. Tô velho, meu irmão. Tu acha que é fácil pra velha virar cambalhota? É eu, hein?